Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, meu nome é Felipe e desde já te peço que você se inscreva, curta e comente esse vídeo aqui, ok? E também compartilhe com mais pessoas que estão aprendendo SQL, assim como a gente, né? Bom, procuro também aqui te lembrar dos outros temas e conteúdos que nós temos no canal, né? E também peço para você me seguir lá no LinkedIn, tá bom? Já somos mais de 15 mil seguidores, então se você quiser conversar comigo de forma mais rápida, me procura lá aqui. Eu vou estar batendo um papo aí com você. Bom, no último vídeo a gente aprendeu, né? Foi o manipulação de tabelas no SQLite. A gente aprendeu a utilizar aqui o nosso Insert Intel, né? Mencionando a tabela, as suas colunas e os valores que nós queremos passar, né? Para cada coluna ali, respectiva da nossa tabela. Bom, hoje a gente vai aprender a inserir linhas com o Select, que é um programa, né? Uma cláusula lá no início, né? Que a gente aprendeu, basicamente para selecionar, por exemplo, todos os dados. Por exemplo, quando eu venho aqui e dou um Select Show Table, o Select é responsável, né? Por trazer, selecionar ali, itens da minha tabela. Bom, mas como a gente procederia nesse caso, né? Dá para inserir, então, utilizando o Select. A gente precisa ver de forma separada os pedidos da nossa tabela de pedidos, né? Aqui, ó. Eu quero saber os pedidos acima de R$400, né? Eu tenho esse pedido de R$420, né? Temos vários aqui que estão acima de R$400, R$620. E aí, a gente vai tratar, posteriormente, esses clientes que têm esse total de pedido acima de R$400, com um brinde ou alguma coisa desse tipo, né? Uma forma de recompensar ele pela compra alta, por assim dizer. Então, a gente vai, como a gente quer ver esses dados de forma separada, a gente vai criar uma tabela separada para isso. Ou seja, Create Table, Tabela, Pedidos, Premium, tá? São clientes prêmios que fazem compras com valores relevantes para o nosso e-commerce, por exemplo. Então, eu vou pedir aí de pedido, pedido, prêmio. Int. Firmar que, abaixo, data do pedido, prêmio, prêmio. Status, status, prêmio, que vai ser do tipo achar, 150, 50 caracteres, vai. Não precisa de tanto, não. Total do pedido, prêmio. Aqui vai ser um decimal, né? 10 caracteres e duas casas decimais. Cliente, no caso. Prêmio. E aqui vai ser um int. Bom, data de envio também, né? A gente tinha isso também ali na outra tabela original. Só que eu vou colocar aqui, prêmio, ok? E aí, é do tipo date, né? E nossa foreign key aqui, A gente vai relacionar o nosso campo de cliente prêmio. Fazendo referência, tabela clientes. O nosso ID cliente, ok? Bom, Dito tudo isso, Finalizo com ponto e vírgula E peço pra ele executar aqui a nossa nova tabela. E aí, Executou aqui, ó. Não saiu nada, porque a gente ainda não inseriu nenhum dado, né? Mas agora, A gente vai vir com o comando, Especificando o que desejamos trazer pra tabela. Que é o quê? Somente os pedidos que tem o valor igual, Ou maior que 400 reais. A gente vai utilizar, então, Uma nova aba aqui, tá bom? O insert into. Insert into. Nossa tabela agora de pedidos prêmio, né? E aí, vamos inserir aqui. Os nossos pontos. Data do pedido prêmio. Status prêmio. Posteriormente, Total do pedido prêmio. Deixa eu trazer aqui pra ficar mais Tranquilo da eu ver. Total do pedido prêmio. Já foi, né? O nosso próximo aqui é o cliente prêmio. Abaixo, data de envio. Data de envio. Estimada. Prêmio. Certo? Bom, agora, A gente vai, A gente especificou Todos os nossos campos da nossa tabela criada, né? Agora, a gente vai dar um select aqui. E vamos adicionar. Select. ID. Deixa eu trazer uma orientação pra cá. ID. Data do pedido. Data do pedido. Data do pedido. Cliente. E data de envio estimada. Certo? E aí, Essa tabela, ela vem, né? A gente vai utilizar o from aqui. Ou seja, Seleciona todos esses campos aqui. From tabela pedidos. Da tabela pedidos, ok? Onde? A gente vai utilizar a clause where. Onde o total do pedido, Ele é maior ou igual a 400. E aí, a gente finaliza com ponto e vírgula, né? Então, assim, Essas tabelas, elas são, Elas têm os mesmos campos, né? O ID. Data do pedido. Status. Data do pedido. Cliente. Data de envio estimada. A única diferença é que a gente colocou Premium no final de cada uma. Né? Então, quando a gente executar isso aqui E dar um... Vou abrir uma nova abinha aqui Pra gente dar um Select From Tabela Pedidos Premium A gente vê que No total do pedido A gente vai ter Valores, né? Acima de 400 Ou igual a 400 Ok? Ó 420 Não tem nenhum valor Por exemplo, com 300, né? Deixa eu esticar aqui Vai ser pra cima Ó Não tem nenhum valor Abaixo de 400 reais, né? Então tá aí A gente conseguiu fazer Aqui um filtro da nossa tabela original Usando ali O Select E criando Uma nova tabela E inserindo Esses dados Com o Certinto Ok? Bom, pessoal Até o próximo vídeo E Até mais Obrigado.